Acabou de terminar o domingo do SBT hoje com grandes novidades agora sem a Eliana, mais cedo Celso Portioli cumpriu sua missão e ainda aumentou a audiência do SBT, o mesmo não podemos dizer das filhas do Silvio Santos, primeiro Rebeca Abravanel derrubou a audiência do domingo legal e perdeu para o Faro, o mesmo aconteceu com a Patrícia, que ficou com cerca de 35 minutos do antigo horário de Eliana e com o programa Silvio Santos, começando mais cedo a herdeira de Silvio Santos fez feio na audiência, ela também pediu para o Rodrigo Faro, aonde marcou só 5 pontos e isso prejudicou todo o andamento do programa, que vinha registrando alta audiência para o SBT nas últimas semanas, nessa semana o programa não conseguiu vencer a recorte e ficou na terceira posição durante toda a sua exibição, e deve fechar com só 6 pontos de média.